O que é que te amo, o que é que te adoro, o que é que te já, o que é que te agora, o que é que te, o que é que te, o que é que te pega, o que é que te espera, O que é que te liga? O que é que te acelera? O que é que te, o que é que te, o que é que te clareia? O que é que te ilumina? O que é que te alucina? O que é que te, o que é que te mais? O que é que te faz? O que é que te leva? O que é que te traz? O que é que te, o que é que te... Deixe uma ronda mexer com você. Legenda por Sônia Ruberti